O jogo está sensacional Fala galera, beleza? Bem-vindo para o canal City Games, eu sou o Will E hoje eu trago para vocês o quinto episódio da série de The Last of Us Parte 2 Meu, o jogo está sensacional, está demais Resumindo o último episódio, a gente chegou na zona de quarentena em Seattle E a gente está investigando para encontrar aquelas pessoas que acabaram matando em Joe Então a gente chegou no Tribunal de Justiça e a gente está em busca de gasolina Para alimentar o gerador e conseguir abrir o portão, beleza? Então, deixa eu trocar de fone aqui Que esse fone é o microfone E a gente já vai para a game play Bora lá A gente está no estacionamento Nossa Eu não vi que era o instalador Eu não gosto do vídeo E agora? Vai brincar comigo? Que barata mesmo Vou ver Nossa, fecheira Beleza Beleza, vou dizer que a gente consegue ir Nossa Que barulho sangrando Eu não tenho mais munição Eu não tenho mais Se eu não me engano Se eu não me engano Uma bomba de fumaça Ou de atordoamento Se eu não me engano De atordoamento A gente conseguiria passar Se tem que precisar Para tanta munição E isso Passamos Uma bomba de fumaça E aí Uma bomba de fumaça Sério? Um tanque enorme desse? É, nenhuma gota. Bom, bora tentar a sorte na cúpula. Agora, como que a gente sai daqui? Ah, tem um buraco ali, ó. Tá no lugar que eu vejo, né, pra gente sair. Vamos interagir com o modo então, eu acho. Não é por ali. A gente aqui dá, não. Tá nunca correndo. Não. Não. Vai! Tá, vai de lá. Boa, gata. Valeu. Tá, tira o tribunal da lista. Partiu, achar a cúpula. Talvez já vão pegar mais uns suprimentos antes de continuar. Tá bom. Né? Aqui ó. É uma peta, assim. Hora de uma concluída. Não, não. É uma peta. Um, dois. Um, dois. Reconhece alguém? Não, são velhos demais. O pessoal que veio pra Jackson ainda era criança. Meu Deus. Procura assuntamento nos nossos velhos abrigos da WLE Pode não dar em nada, mas qualquer coisinha já ajuda Pega o que puder e vem encontrar a gente em Terebena Nos conta com o telefone, a gente dá um G De novo, perguntas Doido é pouco Ele trocava tudo por um saco de café Eu não te entendi Tem gosto de coisa que é um lado Obrigada Gosto adquirido uma obra Pinto que não tinha um Jornal Vamos ver se a gente consegue melhorar aqui velocidade de movimento no modo disputa da equipe e equipe lógico dos critérios de equipe lógicos mais rápidos e muita saúde máxima movimento e organização como modo disputa e mantém um pressionado para localizar nos próximos através de paredes e dano que seria letal só pode deixar você com pouca saúde está passando uma oportunidade de furgar tem aqui bastante a gente vai ver ah não consigo aprender ainda tá bom aprendiz que susto caraca tá bom tô como eles se enfiam nesses lugares sei lá só sei que odeio essa merda hum o que é isso? Barcos Barcos Mariam não se desconfie Mariam Vamos 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 Acho que já pegamos tudo aqui Acho que é Vamos Vamos Está aqui É Não sei se Já é Acho que é um ponto inventório Vamos 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 traçar aqui Aquela escada A gente vê o endereço Bom Pelo menos aqui é bem tranquilo Esse ano está na quarentena e não ouvi caminhão Márcia não é que a fórmula está vendida É o que você quer Mas não é que a fórmula está vendida É o que você quer Devia ser por isso. Estou ficando mais paranoica. Às vezes ela acordava gritando no meio da noite. Que tenso! Nossas coisas estavam sempre prontas para a gente poder fugir rápido. A gente nunca ficava muito tempo no mesmo lugar. Uma bosta. É ótimo ter um lar, né? É. Arrumpiu. Não tem processo. Não era nada sempre. Comigo foi a quantidade de comida. Lembro de passar a primeira semana inteira... Comendo. Guardando comida nos bolsos tão mais caro. Que isso possa acabar. Eu ouvi isso! O barco! Ei, não achava o que você achou? Exatamente. Está muito louco ali. Exatamente. Achei o que eu vou te achar. Tá bom. Vale. O que é mesmo? O que é mesmo? O que é mesmo? O que é mesmo? Deve ser coisa da... WLF ou alguma coisa assim. Não é, não é, não é, não é Eles pensam que são uns cordeiros Hora de mostrar as presas A gente só acha que não está preocupado Eu acho que não é Eu acho que não é E qual era a deles? Ex-Pedra que achavam que o Pedra tinha regras demais Cobravam a regra de proteção Tinham várias esposas Só gente boa Eca Ou mais uma luzinha Não achamos alguma coisa Não O jaguncio fantasma e eu adorava A cordeira é de duas luzes Porque você não pode não ligar Ótimo Ah Quem? Eram os gatos bravos que eu tinha antes de vir pra Jackson Mas Parece que eles não quiseram vir com a gente daí Às vezes sinto falta daqueles gatos McTruths Tem algum bichinho? Ah Nunca liguei muito pra isso Pô, depois que a gente acabar isso A gente podia arranjar um bichinho pra criar Beleza, combinado Que que é isso? Aqui os planos de atacar o comboio Cara A WLF deu um fim no exército aqui Os vagalumes nunca chegaram nem perto disso Aqui A WLF deu um fim no exército aqui Então Mais ferramenta aqui Então Mais ferramenta aqui Esse jogo é muito a explorar Muito, né? A explorar Acho que não tem mais nada aqui Ah 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 Não é É muito boato a chegar no azul Bora Eita Ei, tá nervosa? Como que? Isso é tudo que a gente descobriu se era a WLF Pelo visto, são mais organizados do que eu pensava. Não mudou nada pra mim. Aquele prédio ali tem meio que uma cúpula na parte de cima. É, você tem razão. Tá no mapa agora. Tá bem. Tá bem. O que é isso? O que é isso? Tem alguma coisa? Nada. Deixa eu ver o que tiver aqui. Tem um ponto de derrogação ali. Onde? Onde? O que você está falando? Não mudou nada para mim, a gente só vai ter que tomar mais cuidado, pelo menos não sabe o que a gente está atrás deles, centro de distribuição de ração, em Boston a fila dava quarteirões, e a comida era uma bosta, eu enlouqueceria, isso acontecia, vamos lá, O que você está falando? Sempre faltava comida em Boston, a fome deixou o povo louco Chegamos os bilhetes Soldado Miller, recebemos informações e sempre sobre um esconderijo ativo da WF na esquina da Spring com a quinta Em geral, todos os soldados ativos ao seu setor e siga com urgência o seu esconderijo, escute tudo e qualquer suspeito limpe a área e aguarde a minha chegada Spring com a quinta Spring com a quinta Espero que Spring até aqui, e spring lá em cima E também E também Estrela 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 Não Estrela 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 A gente viu aqui o Jam A gente vai ver aqui A gente vai ver aqui Vamos ver se ela já está um pouco enroscada A gente vai ver aqui Vamos ver Nossa, estou muito confuso com esse mapa A gente vai ver aqui 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 Vamos ver aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Agora sim, que bom, viu? 3 de 8 de 2 E cortar pelo 1 aqui Agora eu não sei 4 de 2 E o LIT code LIT WEST 2 Rescua Agora a gente atua LIT 2, 5, 3, 4, 5 BAS E o LIT A gente atua O que o bilhete dizia mesmo Opa, o que o bilhete dizia mesmo Este foi um 0459 0459 0459 Opa, o que o bilhete dizia? Não, não, não Fizeram o 445 Agora eu vou Agora eu vou Agora eu vou Agora eu vou Coisa 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 Obrigado. Você me parou super bem, né? Nossa, parece que vai ter um pouco mais a melhorar aqui agora. Muito regulário. Aqui mais uma forma. Não, não sei. Agora sim. Vou soltar... Nossa, coitada de mochila Nossa, coitada de mochila Nossa, coitada... Nossa, coitada de mochila Ai, pera Eu achei que eu tava... Já percebi o negócio O que acontece Quando você agarra E mata Enfetado, enfim Mata alguém furtivamente Automaticamente Ele passa pra... Pra arma de mão E tu já tinha percebido E agora foi a mesma coisa Eu achei que eu estava com a shotgun O shotgun O shotgun Na hora que eu fui Equipar Estava com a pistola Aí já era tarde E aí E aí Essa broca é bonita E aí E aí Não gostaria mais de todo jeito né, tá meio ruim burro o o o o o o o o o Aqui é uma cenagoga Merda! O trinco fica do outro lado Achamos a gasolina Agora é só voltar lá Vamos explorar a gasolina Vamos explorar aqui Que fará? Vamos explorar uns sessões Depois de começar Obrigado. O que? Quem é sua? Certi com combustível na bacanaça. Bem a sua... É a sua. Aqui é um lugar sagrado. Achamos gasolina. Aí sim, boa. Boa. Beleza Eu me arrastava pra uma sinagoga Você ainda reza? Às vezes Sério? Quando? Rezei quando saímos de Jackson Rezei no túmulo do Joel Às vezes eu... Rezo um pouco pra mim mesma Acho que me acalmo Eu coloco as coisas em perspectiva É uma forma de lidar com o luto Um jeito de Demonstrar respeito É o meu mundo Agora eu vou começar daqui Tá, acho que entendi Esse jogo não é muito ficada no pico Não foi que vocês perceberam É Acho que eu tenho até uma forma de instigar O jogador a explorar mais A prestar uma extensão até os detalhes É que na realidade Os jogos de hoje em dia Estão tão fáceis O normal dos jogos é Puxa, é easy Se não... Praticamente a gente desafio nem Vou botar um lugar aqui Vou botar um lugar Primeiro vamos... Vamos ver o que tem aqui Que que é isso? Ah, é uma Torá Uma o quê? É... uma escritura Tipo... uma bíblia judaica Ah... Minha irmã teria pirado com isso A que a gente usava no Novo México Tava... chamuscada O que é isso? Não tem um bíblia judaica Bom... Pelo menos não jogaram tudo fora Bastante diálogo no jogo, né? O que você acha disso? Obrigado Pode ser Eli, cuidado Está tranquilo Está firme Agora vamos de um churro Vamos lá Como é? Deu ruim Vai trincar você primeiro? Caiu, amor Fui na sua, me tornei Não dá nada Bora, Gina Tchau Está tudo com linhas de detalhes De setenta e quatro? A gente está no futuro? Não trouxa, é um calendário judaico Todo ano novo Minha irmã me dava uma maçã coberta de mel Agora me deu água na boca Eu vou te dar uma maçã coberta de mel Eu vou te dar uma maçã coberta de mel Eu vou te dar uma maçã coberta de mel Eu vou te dar uma maçã coberta de mel Eu vou te dar uma maçã coberta de mel Eu vou te dar uma maçã coberta de mel Eu vou te dar uma maçã coberta de mel Eu vou te dar uma maçã coberta de mel Eu vou te dar uma maçã coberta de mel Um cartel rabina Vira aí Eu vou te dar uma aud39 Para cada curvão da família Aparece um거 de mel Uma correção Umaga mais emércita Agora no horário Você não deixe de ter esperance no futuro Como desconhecia de velho doigtava Uma única ORN6 vai seu Escuridade E eu apontejo uma cena Ela pode te dar E uma apl markete de mel E eu toque um cartel rabina O meu cartel rabino Veja Deus Para os heldens Bora então Eu tenho algum lugar aqui para a gente cunir A gente já trouxe um monte de problema Algo que a gente precisa fazer A gente subiu para o primeiro lugar Tudo bem ai? Saudade de casa? Um pouquinho E você? Hum idem Saudade de ter um teto para mim Loja de instrumentos velha Quer procurar uns mantimentos? Está aberto Imagina esse lugar quando ainda estava tudo intacto Dava para tirar uma onda Tocar umas músicas Deve dar para montar uma banda só com essas paradas Você não sabe tocar coisa alguma O foi? Eu aprendo na barra Vou dar uma figurinha E vamos esconder Vou dar uma carta para essa mão que eu acho Da senhora Ai Ai Saca só isso Nossa essa batida Até que foi interessante Foi mal Mas eu tenho dom Pode admitir Eu te amo Tá bom Viu? Bora montar uma banda Carola ... Eu não estou demonstra Tem momentos ali Tem momentos ali Pra k inferno com uma toca dor. O que foi isso? Nada não Um nada bem legal de ouvir A música podia ouvir o que eu tô pra ela Não é aquela noite da fogueira? Claro. Sensacional agora, hein? Aham. 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 Sensacional Achei que ia ser uma palhinha Achei que ia ser uma palhinha Cara, isso a gente passa direto Aqui da luz de estimação musical Não tem nada disso, maluco Imagina quanta coisa Você ainda não tem no jogo Você não consegue mais explorar Assim, da primeira vez que você tem no jogo Sensacional Estranha mania Estranha mania Achei, eu to com a música Tá bom, a gente só ouviu essa banda mais de mil vezes juntos A gente só ouvi porque você chega a ti Me meteu o peitão Ah Sensacional Acho que já não tem mais nada Acho que já não tem mais nada Que desenho bonito Que desenho bonito Achamos já alguma coisa Aqui O que é isso Nossa Não vejo um troço Desse faz tempo Esse negócio É um equipamento que melde Você consegue identificar O que é um equipamento que está infectado No começo da jornada No começo da jornada Do Joe 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 A primeira vez que a guarda Pegam em eles Tem do equipamento E vem que ela está infectada Até então Eles não estavam acreditando que ela está infectada Eu vou melhorar meals A Shotgun, capacidade, 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 barulho, falo dela, ela se fosse queimando o negócio A CIDADE, capacidade, capacidade, barulho para dar resultado, por tênis ou um canela seco deixa ver se tem que fazer mais coisa o tamanho animação do jogo que bom só tem um selo não, legal só consegui fazer duas melhorias duas duas tem um negócio que não chama uma bola eu vi mais um boato que ninguém nunca põe no banco se isso for verdade eu acho que vale a pena se tiver bastante arma eu tenho um espaço com o computador se você não salve o indulto para a série B50 vamos lá cara eu acho que a gente acaba fazendo a gente é a missão do cara do banco da canal da Kombi o acesso é só pela loja de música da o 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